Oi gente, tudo bem? Esse é o Tunde, o Tunde já é conhecido de muitos, o Gito já falou várias vezes dele e hoje a gente atendeu o Tunde no nosso ambulatório e uma coisa que chamou a atenção foi que os ouvidinhos dele estão muito infeccionados e não tem muita coisa para fazer. O que o Gito me contou é que os ouvidos estão assim porque quando ele foi considerado bruxo enfiaram espumas de colchão nos ouvidos dele e aí o que aconteceu? Isso foi sendo empurrado para dentro do canal auditivo e fez com que isso machucasse muito e ao tirar estava todo apodrecido e infeccionado. O Tunde é um dos muitos que estão sendo atendidos com muito amor aqui no orfanato e se Deus quiser ele vai ficar bom. Precisa de muito cuidado, antibiótico e tantas outras coisas, mas nós estamos fazendo isso aqui na nossa operação Coração de Mãe. 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 Legenda Adriana Zanotto